Veja, é como se você tivesse uma renda. Digamos que você tenha 5 mil dólares por mês. Quanto para o aluguel da casa? Quanto para comer? Quanto para a escola? Quanto apenas para a diversão? Quanto para as férias? Você reparte, não é? Amanhã de manhã, você recebeu seu salário. À noite, você saiu e gastou tudo. Agora, o próximo mês, será um problema, não é? É claro que você tem um cartão de crédito, mas tudo na sua vida, se você está conduzindo a sua vida com sensibilidade, tudo na sua vida está distribuído de acordo com o seu entendimento, sua necessidade e sua capacidade, não é? Sim? Seu dinheiro, seu tempo, sua energia, não está tudo planejado? Do jeito que você gosta de organizar, isso também é a mesma coisa. O quanto disso... O quanto disso... O quanto disso... O quanto disso... Obrigado.